Olá pessoal, tudo bem? Pois é gente, tem muita gente que olha pra mim e pergunta Gatosa, quanto ganha um youtuber? Eu falo, gente, tem gente muito preocupada em saber se eu já estou ganhando alguma coisa do youtuber. Olha Gatosa, que linda gente, olha, maravilhosa. Está aqui para falar com vocês um pouco sobre quanto ganha um youtuber. Gente, aqui tem uns mosquitinhos que eu estou no mato com o meu marido. Então pessoal, o que eu quero dizer para vocês, tudo que a Gatosa faz, a Gatosa faz com amor e carinho. Os vídeos da Gatosa é com muito amor e carinho. A Gatosa não está preocupada ainda com quanto vai ganhar, porque a Gatosa não está ganhando ainda. A Gatosa, gente, vai fazer um ano o canal da Gatosa em março. Eu ainda não monetizei meu canal. Gente, tem uns mosquitinhos aqui, eles estão mordendo. Então gente, eu não monetizei meu canal ainda. Eu ainda não estou ganhando do youtube. E muita gente pergunta se eu já estou ganhando. Falei, não, ainda não estou ganhando. Aí uns falam para mim assim, ah Gatosa, fiquei sabendo que uns ganham bem, outros ganham menos, uns ganham mais. Falei, gente, eu acredito que seja pelo trabalho. Eu acho que dependendo de cada um, o seu trabalho, o seu conteúdo, ele vai ganhar através daquilo. Não é, não adianta eu querer copiar o outro, fazer o que o outro está fazendo. Porque não adianta. E cada um tem que ser original. E tem que ser que nem a Gatosa. Gatosa está aqui, ela está no mato. Onde a Gatosa está, a Gatosa, ela é original. E gente, sobre quanto ganha, eu não me importo. Eu sempre falo. Uns falam que é pouco, outros falam que é bastante. Para mim, eu falo assim, se for pouco, ele vai ser bem-vindo. Se for bastante, é a mesma coisa, vai ser bem-vindo. Mas se for pouco, ele é muito bem-vindo, viu gente? Não importa a quantia. E gente, eu queria falar para vocês assim, façam com amor os vídeos, eu faço com carinho. Eu adoro filmar, eu adoro fazer as coisas. Eu estou aqui, eu estou aqui no meio do mato. Eu estou filmando, eu adoro gente, eu adoro fazer vídeos. Eu faço com amor, com carinho. E sobre quanto ganha, não faça um canal pensando só em dinheiro, gente. Vamos pensar em fazer uma coisa com amor, com carinho. E não pensar só em dinheiro, porque eu mesmo não estou pensando em dinheiro. Eu estou pensando em monetizar, conseguir monetizar. Em março, vai fazer um ano que eu tenho meu canal. Se eu conseguir, vou ficar muito feliz. Se eu não conseguir, a gente bola para frente e no outro ano eu consigo. Não adianta se apavorar e desesperar, não. Eu sou uma pessoa bem positiva e quero passar isso para vocês. Agora, vocês querem saber mesmo quanto ganha um youtuber? Querem? Vocês não sabem? Eu também não, gente. E vamos fazer nossos vídeos. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe todos vocês. E não fiquem bravos, que a Gatosa está aqui falando com vocês. Mas se você não sabe quanto ganha, nem eu sei, gente. Estou fora. Não estou sabendo, não estou por dentro. Também não sei quanto que ganha um youtuber. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês.